A Anatel marcou o leilão da frequência de 5G para março de 2020. É o tempo correto ou é preciso adiantar esse prazo? Olha, é muito bom que o leilão já está marcado. Obviamente a minha resposta vai ser quanto mais rápido, melhor. Eu acho, tendo esse leilão já marcado e se preparar para disponibilizar as frequências, eu acho importante se o Brasil quiser ter o seu 5G comercial em 2020 e não ficar atrás do resto do mundo. Importante que nesse leilão você tenha aspecto suficiente, com banda suficiente e as diferentes escolhas de frequências. Qual é o aspecto suficiente para começar? É importante começar. O ideal é você ter na banda de 3.5, você ter canais de até 100 MHz, esse é o ideal, dá para começar com menos, mas o ideal é 100 MHz e o mesmo você ter de 400 a 800 MHz de canal na banda de onda milimétrica.